Você que já reformou sabe, construir um ambiente novo com parede de alvenaria leva até 20 dias para ficar pronto. Isso sem falar na sujeira e no desperdício. Por outro lado, construir uma parede de drywall leva apenas 2 dias. Tudo sai muito mais rápido, limpo e com acabamento impecável. Drywall Knauf. Parece alvenaria, mas é muito melhor. Alfa Construções Inteligentes. Seu revendedor Knauf em Poços e Região. Tchau.